Boa tarde, galerinha. Boa tarde, pessoal. Estou colocando aqui uma manivinha. Estou colocando uma manivinha aqui para o modo de plantar. Começou a chover. Aproveitou o inverno. Começou a chover e eu gosto de começar a plantar logo. É chovendo e eu plantando, né Beto? É, Beto. Aí Beto está ali, ó. Aí Beto, chama no zoom aí, gente. Chama no zoom para os papéis. Estou aí, ó. Estou aí, estou aí. Estou aqui embaixo da farinha para me ver. Dá uma lua aí, Beto, dá. Tem a caneta aqui na mão. Tem a roda de macaxeira. É. É. Vamos ver ninho ali. Chama no zoom. Choveu. 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 Choveu e está atrovejando e já começa a plantar. Eu não posso ver chuva, né? Choveu e eu começo a plantar as coisas. Choveu e tem um novo não é ouro. É. Essa maniva aqui, pessoal, ainda se... Porque não está no tempo do inverno mesmo, não. É. Mas se... Mas ela nasceu. Pronto, ela não more mais, não. É. Maniva é assim. Maniva é assim. Ela nasceu. Deu uma chuva na terra, moeu um pouco a terra. Já estou plantando. Porque maniva é assim. Ela nasceu. Pronto, segura ela. Agora eu vou assaminhar aqui Uma manisinha aqui É bom com fé em Deus Deus nos ajuda né Beto Eu vou assaminhando aqui E a menina plantando ali Olha a menina ali Plantando ali Eu vou plantando hoje pessoal Eu vou plantando hoje Daqui a seis e meia Eu estou comendo macaxeira daqui Não é Beto, daqui a seis e meia É, seis e meia Daqui a seis e meia tem macaxeira aqui E aí que eu acho que eu Bete é um carvone. É? Você manda um alô de mais perto, ele tá longe, ele tá longe. Tem pra fazer? Sim. Pode mandar um alô pra... É? Pode mandar um alô, Bete. Até o povo de São Paulo, que o povo de São Paulo também vê. Pode mandar pra São Paulo também um alô. Vocês mandam. Mas você tem que dar a sua coisa, né? É. Mas os povo lá vê se nem querem ver. Que isso na televisão, velho. Oxê. Olha, e Bete tá aqui, ó. Bete tá carvone na terrinha aqui, pessoal. E tô plantando maninhas de macafeira aqui, ó. É. Dá um alô aí, Bete. Ô. Vou botar pra casa. Ô. Ô, Daniloza. Na hora do almoço eu liguei pra você. Ô. Pode parar, pô. Na hora do almoço. Pode parar e conversar e falar. Eu falei com você. Não, pode parar, pô. Para e dá um alô. Eu falei com você. Eu tava almoçando lá em Tônio. Deixei minha mamita pra comer de noite em casa. A comida de Tônio tava delícia. Aí agora. Eu tô trabalhando pra pagar o almoço. Eu tô trabalhando pra pagar agora. Tô com a mão na massa aqui, ó. Você pode ver, ó. É. Veja só. Eu tô trabalhando comendo aqui, ó. Carrando terra, né, Bete? É que elas tão saindo. Carrando terra. É que elas tão saindo, mulher. Olha. É trabalhador, pessoal. É trabalhador aqui, ó. Ó, mulher. É trabalhador é assim, trabalhador. Tá vendo, ó. A terra não tá nem morada ainda, tá carrando terra. A terra dura ainda. Ó, mulher. A terra nem muito seca. Mas elas tão acabando assim mesmo, ó. Devagarzinho, ó. É. Ó aí. Ó, mulher. Tá vendo, mulher? Uhum. Mostra pra ela, Bete. Dá uma chau agora assim. Ó, mulher. Tá vendo? Dá um abraço e um beijo. Logo mais chau aí em casa aí, mulher. É. Tchau. E se virarim é dali pra dano. Se virarim tá ali pro... É. Tá plantando a maniva. Dá um zoom lá ali. Tem que trabalhar, pessoal. Tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar. A gente não pode tacar a cara pra cima não. Tem que trabalhar que é porque... A gente trabalha porque quem trabalha a gente ajuda, né? É. Quem trabalha Deus ajuda. Quem trabalha Deus ajuda, né? A gente não pode... É. Tem que se mexer. Tem que fazer o que comer. É. Tem que mexer pra um canto e pra outro. É. É verdade. Apoi chau, pessoal. Esquece no canal e deixa o late aí. Valeu.